Bom, gente, olha só, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto elegeu na última segunda-feira o seu novo presidente. Trata-se do ginecologista Dr. Leandro Culturato, que vai falar aqui com a gente agora. O Dr. Leandro está no Zoom com a gente, doutor? Tudo bem? Me ouve legal? Ouço perfeitamente. É um prazer poder participar com vocês. Agradeço o convite. Muito obrigado. O prazer é nosso, Dr. Leandro. Bom, primeiro fala um pouquinho aí, Sociedade de Medicina, os desafios, o que o senhor tem de proposta para a Sociedade de Medicina de Rio Preto e, consequentemente, para a Sociedade de Rio Pretense, principalmente nesse momento que toda a sociedade precisa tanto dos profissionais de saúde e da medicina. Primeiramente, mais uma vez, agradeço o espaço. Eu acho que é sempre importante a gente divulgar, passar os ideais, as propostas que a Sociedade de Medicina tem na atualidade, que é sempre lutar para uma medicina mais ética, mais justa. Mas olhando um pouquinho para trás, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, hoje completando, na verdade, nesse ano de 2020, a gente completou 94 anos de existência. E nós somos, simultaneamente, a Associação Paulista de Medicina, que é a PM, um regional em São José do Rio Preto. Então, nós temos a PM estadual e essa PM tem suas subdivisões aí em âmbito estadual, sendo que a PM de São José do Rio Preto é a segunda mais antiga do estado de São Paulo, ficando atrás apenas para a regional de Campinas. Então, é importante a gente sempre enfatizar que a Sociedade de Medicina, a nossa PM regional, ela tem uma história muito longa, uma história muito bonita. A gente pode olhar aí os principais nomes e renomes da medicina de Rio Preto por lá passarem. Então, a gente deve muito na nossa consagração, porque Rio Preto hoje é um polo científico, um polo da medicina, deve-se muito à atuação aí da Sociedade de Medicina e Cibergia. Como você mesmo falou, a nossa idealização, esse novo projeto aí que a gente começa a assumir, na verdade, em dezembro, né? A eleição foi em janeiro, perdão, a eleição foi agora em julho, perdão, a eleição foi agora segunda-feira, mas a gente toma posse somente em dezembro, né? E eu tenho participado das últimas duas diretorias, na primeira a gestão era presidida pelo doutor Giovanni, e eu fui diretor social na ocasião, e essa segunda, o último, que ainda está em vigência, presidida pelo doutor Cássio Vasconcelos, né? Um oftalmologista, onde eu sou tesouriro. Então, sempre tive-se um apoio enorme desses dois colegas, e a partir de dezembro, a gente assume aí, eu na presidência, com o doutor Rodrigo José Ramalho, na vice, e inúmeros outros colegas aí que vamos dar o suporte. E a nossa prioridade, assim, acima de tudo, né? A gente tem já uma base dentro da Sociedade de Medicina muito forte na parte social, esportiva, cultural, que a gente, sem dúvida alguma, vai manter. Mas o foco principal nosso hoje é direcionado para a parte científica, que eu acho que é algo que a gente consegue incrementar mais, e a defesa de classe, né? A gente vê constantemente a própria semana passada, semana retrasada, agressões em cima de médicos, né? Então, tem tanta coisa a se discutir nesse ponto, né? Como eu falei no começo, uma medicina mais justa, mais ética, é baseada em pontos de idealização que beneficia tanto o médico quanto o seu paciente. Mas, de uma forma bem restrita, o foco dessa próxima administração vai ser voltado para a parte científica e de defesa de classe, sem dúvida alguma. Muito bom. Doutor, até para esclarecer, quem não conhece, que é de fora, inclusive eu, qual que é a diferença aí, por exemplo, a gente tem Sociedade de Medicina, a gente tem o Sindicato dos Médicos, tem o Cremesp, tem o CRM, o que que diferencia essas entidades umas das outras? É, são três entidades que a gente vem conversando e a gente tem como ideal trabalhar cada vez mais em conjunto, né? A Associação Paulista de Medicina, que é a Sociedade de Medicina e Cirurgia, a nossa idealização, assim, pontual, é isso que eu acabei de falar, né? A gente tem um vínculo dentro do clube, né? Se você pegar a própria PM estadual, existe o clube de campo, então tem essa parte social, esportiva, mas a base, né? O alicerce da Associação Paulista de Medicina é sempre a luta aí pela ciência e pela defesa de classe, né? Em conjunto, a hora que a gente pega o sindicato, o Cremesp, no fundo, no fundo, a gente acaba sempre vinculando isso, né? O sindicato hoje, aqui em Rio Preto, ele é presidido pelo colega nosso, né? Pelo Fernando Diniz, que vem fazendo um trabalho esplêndido aí perante a sua presidência, acho que ele fica até o mês seguinte de abril, que é quando tem uma nova eleição, independente. E ele vem lutando muito, principalmente, em cima da defesa de classe, né? Acho que é o que a maioria dos sindicatos tem, né? Exatamente. Defender o seu nome, né? Então, o sindicato dos médicos tem como fator principal, entre outras coisas que eles atuam, mas, sem dúvida alguma, é a defesa da classe médica, né? Já o CRM, o CRM, eles atuam mais numa parte de fiscalização até, né? Então, quando a gente tem alguns tipos de desencontros, né? Processos, erros, né? Então, o CRM é o órgão máximo ali que vai consultar, que vai investigar, que vai chegar a um denominador se realmente existiu algum equívoco deste médico, do serviço, né? Para que possa ser ou não punido de alguma forma. Então, a distinção básica, a gente poderia pegar aí a APM, né? A Sociedade de Medicina direcionada para uma defesa de classe e, principalmente, a parte científica. O sindicato voltado, quase que exclusivamente, aí para a defesa de classe. E o CRM, uma parte mais atuante em termos de avaliação, conceito, fiscalização, principalmente, da saúde, né? Das entidades como um todo. Muito bom. Bom, estou conversando com o doutor Leandro Culturato, novo presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto. Doutor, queria uma opinião do senhor aí agora, como presidente da sua, não assumiu, mas já é o presidente por direito. Situação de Rio Preto em meio à Covid, temos a expectativa, acabamos de falar com o pessoal da CIRP aí, de amanhã, sexta-feira, avançar para a fase amarela. Apesar disso, nós temos 17 mil pessoas infectadas, 350 mortes, queria, desculpa, 448 mortes. Queria saber a opinião do senhor, da Sociedade de Medicina, sobre esse estado de coisas hoje. A gente está preparado para ir para uma fase amarela? Qual é a avaliação que o senhor faz? Então, a nossa avaliação, isso vem sendo, assim, muito pontual desde o início, né? Desde a parte de tratamento, né? Isso foi muito bem elucidado pela equipe, junto ao hospital de base, que assumiu muito essa frente, né? O próprio comitê aí de crise, né? Junto à prefeitura, o Aldenis, o nosso secretário de saúde, que vem fazendo um papel muito atuante aí e muito honrado nesses dias, né? Nessa loucura que a gente vem vivendo. Sem dúvida alguma, assim, isso pegou todo mundo de surpresa, né? Na verdade aí, que não existe uma verdade única, né? A gente ainda está em fase de estudo, de observação, né? Elaborar as melhores condutas e protocolos. Mas uma coisa é verdade, a gente tem que estar sempre baseado na ciência, né? Esse é o foco nosso, né? Existem muitas... Muitos folclores em cima do Covid que a gente tem que tentar combater a ferro e fogo, né? Então, a ciência está aí, a gente tem que ouvir o que os colegas falam, que os trabalhos randomizados, duplos cegos nos mostram que são favoráveis e que não trazem qualquer tipo de benefício ao tratamento do Covid e nos basear em termos de tratamento nessa situação, na ciência. Agora, relatar a que ponto nós estamos, se nós deveríamos ou não passar aí para uma fase amarela, permanecer na laranja ou até mesmo voltar aí para a fase vermelha, como no começo. Isso daí, assim, o nosso comitê, como eu falei, o nosso comitê de crise em conjunto ali com toda a avaliação, ponto O que o hospital de base vem fazendo, na frente ali o doutor Maurício Nogueira, né? que está trabalhando assiduamente em cima do Covid, 24 horas, a gente tem que respeitar essa opinião deles, né? Então, se ao passo que a Prefeitura, com toda essa base de estudo, essa base, falar para a gente que está na hora de passar para o amarelo, isso demonstra que sim, podemos passar com todos os critérios rigorosos, né? O distanciamento social, né? Máscara, álcool em gel, tudo que vem sendo preconizado. E seguir, assim, dentro do possível e do impossível, os decretos que, seja a Prefeitura, seja o Estado, nos impõe aí. Muito bom. O senhor citou que tem muito folclore em cima da Covid e temos que combater consciência. O senhor saberia citar, assim, de cabeça agora, o que as pessoas acham que é folclore e temos que combater isso? Eu sei, por exemplo, toda hora eu recebo aqui mensagem, gargarejo de água quente com limão. Isso é um folclore, né? Não, sem dúvida. Quando a gente fala folclore, de uma forma mística aí, existem muitos medicamentos colocados aí junto à população e que não existe uma base científica onde a gente comprovadamente, através de estudos, assim, de qualidades, né? Mostraram efeitos no tratamento do Covid. Então, não vejo a necessidade pontual de colocar esse ou aquele medicamento, mesmo porque isso está na mídia a todo momento, mas o que a gente tem que observar e tomar isso como conduta padrão é tomar a atitude baseada na ciência. medicamentos que não têm comprovação científica em tratamento por Covid não devem ser utilizados. Isso tem que realmente ser combatido, porque se eles não devem ser utilizados porque não existe nenhuma comprovação científica, é porque de duas ou um, ou eles não trazem qualquer tipo de benefício, ou eles até podem trazer algum tipo de benefício, mas a um custo muito maior, que é o que a gente vem observando nesses medicamentos que estão sendo divulgados por determinados meios de comunicação como uso padrão. Então, tem que tomar cuidado, né? Até sobre isso, eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma telespectadora, ela pede para não ser identificada, mas ela disse que procurou assentar a casa essa semana, estava com sintominhas ali de garganta raspando e nariz escorrendo, e que foi receitado para ela azitromicina e dexametasona. Isso é um, eu sei que não é muito a área do senhor, mas como o senhor citou medicamento e a pessoa mandou aqui, queria ver o que o senhor pode responder para a gente. É difícil a gente pegar caso pontual, né? Assim, como você mesmo falou, não via paciente, não sei julgar o porquê que foi passar esses medicamentos. Azitromicina é um antibiótico onde você pode, por exemplo, utilizar para infecções de garganta, como amidalite, onde você tem comprometimento bacteriano, né? Quando vocês pensam, quando a gente pensa perdão, azitromicina como tratamento voltado para o COVID, hoje, mais uma vez, cientificamente não há nada embasado que possa trazer algum benefício. Mas a conduta, isso é proveniente do médico, né? A gente não tem, o carimbo é do médico. Então, a gente não tem como coibir o que o colega acha mais correto. Mais uma vez, mesmo porque não foi eu que examinou o paciente, não sei a real indicação de ele ter utilizado a azitromicina, mas penso e imagino que se ele utilizou alguma indicação pontual, ele deve ter tido. Mas, direcionado para o COVID, a azitromicina hoje não tem absolutamente nenhuma comprovação científica. Já a dexametasona parece que tem, faz algum sentido, mas para casos graves, né, doutor? Até parece que saiu um estudo hoje, estava ouvindo na rádio aí. Isso sim, esse é o medicamento que a gente tem uma comprovação científica, o corticoide, a dexametasona, o corticoide ele deve ser utilizado, mas em pacientes que existem, que estão recebendo o que a gente chama de oxigenoterapia. Então, o cateterzinho ali ou o paciente que está entubado, o CEPAP, independente, quando existe oxigenoterapia, o corticoide tem benefício com redução importante na mortalidade. Tá certo, gente, estou conversando com o doutor Leandro Culturato. Doutor, para a gente finalizar, o senhor falou muito em ciência, se basear na ciência, essa semana o presidente deu uma declaração de que ninguém é obrigado a tomar vacina e essa declaração foi depois endossada pela própria SECOM da Secretaria de Comunicação numa peça publicitária. Eu queria saber qual a avaliação do senhor sobre isso, é isso mesmo? Ninguém é obrigado a tomar vacina? Eu acho que é tudo uma forma de compreensão. Às vezes, a forma de se falar não é a melhor forma. A exposição é difícil, você acaba absorvendo a informação da forma que a gente quer quando a informação é dada de uma forma não tão elucidada. Quando eu imagino que quando o presidente quis falar que não há uma obrigatoriedade, é difícil a gente pegar uma pessoa na mão e levar lá e falar você obrigatoriamente tem que tomar essa vacina. Mas eu tenho a primeira convicção, mesmo porque foi assinado o decreto pelo próprio presidente, pelo governo federal, onde a partir do momento que existe uma vacina, essa vacina vai ter que ser encabeçada por todas as cidades, regiões, porque isso é humanitário, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica numa situação que a gente vive, numa crise independente, crise social, uma crise econômica, crise de saúde, aparecer uma vacina que até onde a gente saiba vai ser a resolução dessa pandemia ou vai nos dar bastante oxigênio para respirar, o governo federal ou o governo estadual ou municipal não participar ativamente de uma campanha. Tenho assim a maior plena convicção que isso não acontecerá. Acho que foi uma expressão talvez é... Infernoz, né? É, uma expressão não tão boa ali e que acaba dando para qualquer pessoa, independente da sua capacidade intelectual de absorver e entender como você quer. Mas, logicamente, a vacina ela está aí e não só para o Covid, né? A vacina, uma vez que ela é feita desenvolvida, tem suas indicações e tem que ser feita para todo mundo, né? Isso é lógico. Sem dúvida. O senhor confia numa vacina esse ano ainda? É otimista esse ponto? Otimista a gente tem que ser, né? Mas, assim, eu acredito que a vacina possa sair mais a nível populacional grande, né? Não acredito que para esse ano a gente vai ter milagre, não. Acredito que a gente tenha uma boa base aí de formatação, né? Já com essa vacina direcionada em mecanismos de produção, mas eu não acredito que... Só um minutinho. É que... Você está me vendo aí? Desculpa. Eu acho que saiu a imagem do senhor aí. É, saiu. Perfeito. Aí vai voltar... É que... Lignar aqui, perdão. Mas não acredito que até o ano de 2021 a gente tenha a vacina para a massa mesmo, para a população em geral. Tá certo. Estou torcendo para isso, né? Estou torcendo. É, é o que todos torcemos e esperamos. Existe todo um trâmite, existe todo um passo a passo aí, né? E isso tem que ser muito bem cumprido, ser muito rigoroso para que você possa distribuir a vacina para a população em geral. Até pela quantidade, né? Vai precisar ter vacina para o mundo inteiro, aí sabe lá quantos bilhões de vidrinhos de vacina, né? Doutor, doutor Leandro Culturato, muito obrigado pela sua entrevista, quero agradecer sempre sua disponibilidade aqui para a TV Câmara, já esteve aqui outras vezes no programa da JAC, né? No Saúde em Foco. Quero agradecer demais e desejar boa sorte aí na sua gestão agora à frente da Sociedade de Medicina. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí e faço questão de mandar minhas lembranças aí. Um grande abraço para a JAC, um carinho muito especial por ela e coloco a nossa Sociedade de Medicina à disposição de portas, assim, escancaradas para a TV Câmara. Eu acho que esse contato que nós temos com vocês aí tem que se intensificar, né? A gente tem que falar mais saúde, expor mais a saúde aos colegas, à população em geral, isso é muito importante. Valeu, doutor. Muito obrigado mais uma vez, doutor Leandro Culturato, presidente da Sociedade de Medicina. Tá aí, gente. Então, as palavras do doutor, só a ciência pode nos direcionar nesse momento, nada de fake news, de folclore, de achismo, gente. Não tem ainda nada que combata com eficácia a COVID, com exceção da dexametasona que já vinha sendo muito usada nas UTIs e agora saiu um estudo aí, vou ficar devendo por parte de quem eu estava ouvindo hoje na rádio que um estudo mesmo publicado hoje aponta a eficácia da dexametasona no combate à inflamação, mas atenção, em casos graves, não se deve sair tomando em casos leves ou sem indicação médica porque pode piorar a tua situação porque ela só vai agir em caso em que houver mesmo a inflamação aí dos tecidos, dos órgãos do corpo.